Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e esse fundo escolhido para hoje é um treino que você possa fazer nessa casa, nas suas férias, na beira da praia, em qualquer lugar. Segue aí, vem comigo que é sucesso. Então galera, a dica de treino é um treino muito simples, você pode estar fazendo em qualquer lugar. Nós já falamos sobre isso, sobre sombra de boxe, a Shadow Box, como o nome já disse, é um treino de sombra. E com o auxílio do Boxing Band, por que eu vou usar o auxílio do Boxing Band? Como a gente já falou sobre como ganhar velocidade com o auxílio do Boxing Band, a gente estava devendo uma carga de vídeos onde você possa estar treinando com o auxílio do Boxing Band. Então eu vou fazer aqui uma sombra de boxe, onde eu vou usar o Boxing Band como resistência, a fim de dar força e velocidade. Então a maneira de colocar ele, a gente já falou sobre isso. Fica aquela pergunta, posso fazer esse treino sem o Boxing Band? Lógico, lógico que pode. Mas se você não tem o Boxing Band, corre lá em boxschool.com.br e garanta já o seu na loja oficial do canal RTF, boxschool.com.br. Então vamos usar aqui o prosseguimento do que estamos falando, onde falamos a sombra do boxe. Posso estar com o Boxing Band, posso estar sem. Eu vou dividir o treino em rounds de 3 minutos, 5 minutos. Vai ser um treino normal, mas onde eu vou estar fazendo apenas a sombra e usando os Boxing Bands aqui como resistência. Afinal, eu não tenho nenhum alvo aqui e não tenho nenhum foco para que eu possa estar definindo meus golpes. Então eu não vou colocar contundência no ar para que eu possa estar, de repente, até machucando meus cotovelos, minhas articulações, por estar batendo no vazio. Então eu vou usar aqui o Boxing Band para dar aquela leve resistência e vou trabalhar. Vamos atentar alguns detalhes, já falamos sobre o treino de Shadow Box, sobre o treino de sombra. Você vai procurar um adversário. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, o treino é você quem faz. Não é o seu professor, não é o lugar que você está, não é o seu material de treino, enfim. Não adianta você chegar aqui e ficar, pô, você pode ficar 3 horas. Galera, se você for fazer apenas jab direto, faça com disposição, faça com intensidade. Você não vai ter eficiência ou sentir a eficácia do treino se você fizer com vontade. Então a disposição, a força, a vontade que você põe no treino é exclusivamente sua. Se o professor manda fazer jab direto, faça jab direto com vontade, com disposição, com energia. Põe energia naquilo que você está fazendo. Então seja o treino que for, o maior responsável pelo bom rendimento do seu treino é você. Então vamos dar prosseguimento aqui. Gostei dessa palavra, prosseguimento. Tempo em tempo eu me lembro dela e fico falando. Vou escolher aqui a nossa segunda ponta a se observar, é o adversário. Eu tenho um adversário imaginário. Eu não estou lutando contra 444 mil adversários, estilo de action. Então eu tenho que manter o meu foco nesse adversário. Não posso, um, dois, três, ah, chutei, oh, um, dois, três, quatro, ah, chutei, oh, pá, um, dois, três, wow. E mudei de direção de forma aleatória. Eu tenho que imaginar e seguir constantemente esse adversário e movimentar, obviamente, mas sempre seguindo um adversário. Como é que é a sombra de boxe que eu estava chutando aqui, foi mal. Então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui agora, nesse primeiro momento, apenas golpes retos. Vou chegar aqui, meu adversário está aqui. Vou trabalhar minha movimentação, imaginando que ele está sempre andando junto comigo. Eu não vou simplesmente jogar jab direto aqui, oh, budei pra lá. Entende? Então eu vou trabalhar aqueles fundamentos de movimentação. Desde os bases, costurando um cruz das pernas, até os mais avançados, onde já fizemos sobre o Footworks. Então eu comecei lá. Tindim, tocou o gongo. Atenção na minha guarda. Tindim, tocou o gongo. Feito aí um round apenas de golpes retos, eu vou fazer um round apenas de golpes curvos. Lógico, eu posso fazer um, dois, três, quatro. Quantos rounds eu estiver disposto a fazer, deixa eu passar eles bem feios. Então foi lá. Tindim. Um detalhe interessante é colocar bastante abundância de golpes. Como eu não tenho impacto, não tenho uma força muito grande que eu esteja fazendo aqui, não adianta eu parar. Um, dois, passear, dá meu rolé. Um, dois, três, um. Joga. Então eu vou tentar ficar jogando constantemente em golpe. Um, dois, um, dois, três, quatro. Vai lá. Top das galáxias. Feito apenas os golpes curvos, agora eu vou mesclar. Trabalhar os golpes retos, os golpes curvos, a minha movimentação. E também a minha guarda e movimentos de cabeça. O mais próximo de um combate real. E não vai ser nada real, né? Porque o meu adversário é imaginário. Bem, bem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo do canal RTF, onde você pode continuar mandando suas sugestões para os próximos vídeos. Deixe aqui também as suas perguntas para o RTF Responde. Por hoje é só e até a próxima.